Pessoal, eu vou mostrar a mixagem de violão de nylon em um contexto cheio E o violão de nylon tem uma coisa interessante Ele não tem um som muito definido Então ele tem uma tendência de se afundar pra dentro da mixagem Quando ela tem mais elementos Aqui o arranjo foi pensado pra encaixar o violão de nylon Então mesmo sem mixagem ele soa legal E por causa disso, vocês vão ver que os processamentos que eu coloquei são pouquíssimos Então sim, a diferença maior é um músico É o Lucas Teles tocando esse violão de nylon Se você não conhece, dê um Google aí que você vai sacar Vou deixar na descrição É um violonista muito bom E ele gravou muito bem, tá? Ele gravou em XY, é uma técnica muito usada Que traz uma conversão legal desse violão pro mono, mas também pro estéreo Dê um Google aí, microfonação em XY Muito bem gravado O que eu fiz aqui foi juntar esse canal LR em um canal só Pra ficar mais fácil a mixagem Mas ele mandou em canais separados A música que eu vou usar de exemplo é a música Pedido Do meu álbum com a Isabela Bretz Que eu tenho falado aqui bastante E vou continuar falando bastante Tá o link na descrição Recomendo que ouça a música Pedido É o meu arranjo predileto do álbum inteiro, tá? É um arranjo meu e da Bela Vamos ouvir o trecho que entra o violão de nylon nesse contexto da mixagem Lembrando que tá sem masterização aqui É um projeto só da mix Mas dá pra ouvir muito bem, tá? Seu quarto sempre assim Com os dedos Meu caminho vou traçar No seu mapa Se eu não quiser conversar só deito Te escuto até cochilar No seu peito Te vejo ao acordar Do jeito que você é Minhas mãos serão as suas novas Quando o frio vier Aqui, como o arranjo já foi planejado Pra esse violão de nylon ter o espaço dele A mixagem foi muito mais simples, tá? Não precisa de desenhar muitas coisas, não Vocês vão ver que o que manda mais na produção Realmente é o que vem antes da mixagem Mas aqui, se eu não fizesse esses processamentos O violão ia soar meio escondido Levemente embolado Um pouco sem ataque, tá? Se eu tirar os plugins Nesse canal auxiliar aqui Vocês vão ver que a sonoridade continua muito boa Mas perde essa definição bonitinha Seu quarto sempre assim Ele tá saltando no grave Meu caminho vou traçar No seu mapa Se eu não quiser E fica mais fácil de escutar em solo E é legal Porque em solo É mais bonito ele Sem nenhum plugin Sem nenhum processamento Do que Processando Mas isso que é mixagem A gente tem que misturar esses elementos Então nesse contexto Com esses plugins Que vão deixar o som dele mais feinho O reverb até embelezou bem No contexto faz mais sentido Primeiro processamento Isso aqui eu indico pra qualquer violão De nylon Coloquei um limiter Comprimindo um dB só Nas partes mais fortes A gente olha aqui Esse aqui é o L2 da Waves Nesse lugar Que mostra atenuação Não mais do que um dB Só pra segurar algum pico excessivo Mas bem sutil Segurar mais do que isso Pode ser audível a compressão Depois eu retirei o subgrave Retirei a força do grave aqui 140 Hz E um pouco da energia excessiva Acima de 2000 Hz Aqui um supressor de ressonância Dá pra fazer algo parecido Com um compressor multibanda Esse aqui é o Surf Da Oxaud Até 500, 600 Hz Ele segura bastante aqui Sem ele Ele tá segurando isso aqui Galera Escutando no delta O excesso de carne Do violão A emboleira Compressor do nosso próprio Logic aqui Vinta de VCA Ataque mais longo Porque esse Vinta de VCA Ele é muito rápido Mesmo ataque aqui Em 134 milissegundos Ele ataca bem rápido E o release voltando rapidinho também 77 milissegundos Segura o corpo ali Só que é um compressor muito preciso O que é um compressor muito preciso? Ele ataca rápido Ele volta rápido É importante Eu tenho a suturação dele aqui Clip Traz um pouquinho de agudo Pra esse violão Um agudo do plugin Não é do violão Seu alto-falante aí Vai agradecer Esse tipo de compressão sutil E pra fechar Insertado no próprio canal Ah, detalhe A gente tá escutando Esse tempo todo Com o canal auxiliar De geral aqui Então Acaba tapeando Um pouquinho a percepção Mas eu mostro já já o que é Eu coloquei Insertado direto Um reverb Que é o Vintage Verb É da Valhalla Um mix em 38% Uma duração de 2 segundos e 80 Que é um reverb médio Não é longo nem curtinho E um pré-delay de 9 milissegundos Ou seja No ataque inicial O violão tá seco E o reverb vem um pouco depois Com reverb Toca aí rapaz Em solo O sol é excessivo Mas no contexto Esse reverb mistura Com o resto da mix Sem reverb Com No contexto O reverb Cria uma conexão com o resto Sem reverb no contexto O violão mais frontal Pra música muito pop Talvez seja até interessante Um reverb mais sutil Mas aqui Esse é o reverb Ah, importante Eu fiz um filtro No reverb aqui De 2000 Hz Pra cima de 2000 Hz Tem um cortão E abaixo de 180 Se eu abrir os agudos dele Espirra Da hora que solta A corda vem Eu somei tosco aí do reverb Filtros excessivos de agudo Podem trazer uma sonoridade mais classuda Pro seu reverb aí Tá bom? E a música inteira E a música inteira E o violão não é exceção Tá indo pra esse canal auxiliar Escrito All Music Música toda Toda música E geralmente eu coloco o Saturn 2 Da Fab Filter Aqui eu matei o subgrave todo Tem uma saturação aqui no médio De 75% Outra no agudo Quase 100% E isso faz diferença O violão em solo Sem isso Aquela saturação Tá trazendo definição Com ela Viu a sutileza no processamento? É sutil Procure como alguém mixou um violão de nylon Ou qualquer coisa Num contexto musical Nesse contexto musical Esses processamentos são importantes Se você tem um problema de arranjo Ou seja, muita energia Brigando na mesma região Às vezes você tem que ir lá No violão Ou qualquer instrumento E tirar mais essa energia Com o equalizador Ou compressor Ou supressor de ressonância Ou multibanda Alguma coisa assim Então às vezes em solo Tem que sacrificar mais o som dele Pra soar bem No contexto geral Isso aqui é um exemplo Não só de mixagem Mas de um arranjo Modeste à parte Bem planejado Pra encaixar um instrumento Com tanta energia Igual o violão de nylon Violão de nylon e piano São instrumentos muito ricos Em harmônicos E por isso que é difícil Encontrar esses instrumentos Em música pop Tá? Quando tem É muito processado Pra aquilo soar O mais radiofônico possível Aqui é um bom equilíbrio Entre algo muito radiofônico Limpo Mas também que soe bonitinho Pra quem tem bons fones Boas caixas E é isso Ouça a música Pedido do álbum Cabeça Fora d'água Tá? É um álbum meu Com a Isabela Bretz Que nós fizemos Com muito carinho Pra que você possa ouvir Com tranquilidade E aprender muito Sobre produção musical Valeu! É um álbum meu Com a Isabela Bretz Que nós fizemos